NET! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e estamos em mais um Projeto Remaster, agora com o Melancião, personagem criado pelo Guilherme Popovics Costa. E eu gostei muito do tom de um mestre, mais um personagem velhinho, ancião, com esse tom todo de budismo, alguma coisa assim. E eu achei legal, porque é uma fruta também maiorzona. A gente fez aquele cogumelo nesse espírito e eu achei legal ter mais um personagem nessa mesma vibe. Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu vi no Face outro dia, de um colega artista que fez um questionamento que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar também aqui algumas reflexões minhas com vocês. Ele disse ter reparado, depois que um dos desenhos que ele estava fazendo estava pronto, que tinham várias boas decisões ali, mas ele não lembra de ter escolhido fazê-las de forma deliberada. Ele não pensou, poxa, isso aqui vai ficar bom aqui, deixa eu fazer, né? Ele foi fazendo de forma intuitiva e acabou que saiu legal. E ele, no final disso, não sabia se ele ficava feliz porque ele conseguiu refinar os instintos dele, né? Estavam afiados para o desenho ou se ele ficava triste porque ele teve que depender de sorte, né? De algo que não teve a ver muito com a decisão imediata dele ali, né? Pra funcionar. Ele pensou, né? Putz, e se eu estiver num outro trabalho que isso não acontecer, né? Que eu não vou estar tão inspirado ou meu instinto não vai bater tão forte, e aí, né? O que depende de eu tomar realmente decisões não está funcionando. E aí ele não sabia se ele tinha detectado uma força ou uma fraqueza nele mesmo. Eu achei isso muito legal, essa reflexão. E eu acho que, vamos lá, vamos quebrar esse assunto em alguns pedaços. Primeira coisa, eu acredito mesmo que o objetivo é deixar o seu instinto agir naquilo que for necessário. E instinto, a gente vai refinar um pouquinho mais pra frente, antes que a gente cair no problema do dom de novo. E por que você quer que algumas coisas sejam instintivas no seu processo? Olha, pra que sobre mais tempo e você tenha mais disponibilidade de esforço pras outras decisões que são mais importantes ou que precisam de mais tempo nela. Porque o objetivo de todo treino é gerar essa instintividade, transformar em hábito, não é? E o cérebro, ele adora isso, né? Ele adora tomar decisões de forma menos custosa. Por isso que a automatização é o que acontece de forma natural. Você sempre cria hábitos. Qualquer coisa que você repete com muita frequência, fica mais fácil de ser reproduzida novamente. Um exemplo são coisas que, de tão acostumado, você quase não lembra se fez ou não. Porque quem faz isso na sua cabeça já não é mais a sua mente consciente, é alguma outra coisa. E um exemplo disso são coisas, sei lá, fechar a janela antes de sair, escovar o dente, onde você deixa chaves. Muitas vezes, esses atos são coisas que você faz de forma automática. O ruim de fazer de forma automática é que, às vezes, você não lembra se fez ou não, ou se fez muito bem. Mas a ideia é que você domine o suficiente isso pra que tome essas decisões, mini-decisões, de forma mais fácil. Ainda assim, né, acho que um exemplo muito bom é a direção. Seja de bicicleta ou algo mais complicado como dirigir um carro. No início, você só tem a razão e o intelecto ali, né, pra tomar as decisões certas. Puxa o negócio, vira uma coisa, né? Tudo ali na memória. E fica muito fácil se perder, ficar nervoso, esquecer uma etapa. Mas a cada repetição fica mais fácil. E aí, chega um momento em que dirigir, trocar de marcha, fazer todas aquelas coisas, se tornam instintivas. Você já não reflete e pensa e pensa pra aquilo acontecer. Você só toma uma decisão e aquilo tá saindo. E eu gosto muito também dessa ideia do Nietzsche, né? Que tem a ver, lógico, né, do Nietzsche, o pensador alemão. E tem tudo a ver com esse pensamento mais modernista nosso, que é a ideia do inconsciente, né? E uma frase muito interessante dele, que era, algo pensa em mim. E eu achei essa frase incrível quando eu vi a primeira vez numa aula do Clóvis de Barros Filho. Que era a ideia de que, realmente, né, não sou eu o responsável por pensar. Algo pensa em mim. Eu não sou o autor dos meus pensamentos. As coisas acontecem em mim de formas que eu mesmo não consigo prever. E, então, essa dualidade existe, né? Ou, pelo menos, uma dualidade, né? Nós não somos os únicos donos daquilo que se passa na nossa cabeça. Existe algo que foge a nossa consciência. É algo que, talvez, seja mais atrelado ao nosso corpo. Essas relações com os nossos mecanismos naturais, né? O Freud vai chamar isso de inconsciente. E a gente, hoje, normalmente, a maioria das pessoas, hoje, já aceita a ideia de que, realmente, existe uma parte sua que pensa que não é você. Ou que, se fosse você, você saberia, né? E é engraçado pensar que algo pensa em mim, né? Não sou eu que penso. Tem alguma outra coisa pensando aqui ao mesmo tempo. E isso é muito maluco. E toda essa parte do instinto é essa outra coisa que pensa por você. Porque, quando você faz algo direito e você não lembra de ter tomado aquela decisão, é porque alguma outra coisa tomou. E, nesse caso aí, são esses mecanismos do cérebro pra poupar tempo pra que você seja mais eficiente. E, assim, as coisas ficam mais instintivas pra você. Eu acabei me deparando com algo assim, com um Dragon Ball Super. Apesar de não ter assistido tudo, eu vi algumas lutas e li bastante sobre o que tá acontecendo. E parece que tem uma técnica de luta que o Whis desenvolveu e ensinou pro Beerus. E parece que o Goku agora consegue utilizar uma versão disso naquela nova forma dele. E essa técnica aí parece que é o Ultra Instinct, né? Ultras... Ultra Instintos. Não é só um instinto, é um Ultra Instinto. É um baita do instintão, né? E a ideia é de que você não precisa nem ver o oponente pra saber o que ele vai fazer. Tudo fica fácil no instinto, fica previsível. E não é uma reação lógica de ver o oponente e imaginar o que ele vai fazer. Você só acerta logo de cara, mesmo sem saber. E, caramba, isso tem muito a ver com essa ideia, né? Imaginar que o máximo que o Goku pode fazer é chegar num modo de luta onde ele já não toma as decisões dele. E sim, algo nele toma essas decisões pra ele. Isso é muito maluco pensar nessas coisas. Eu acho que, ainda assim, a ideia de que a gente precisa de uma compreensão muito clara dos assuntos de arte é necessário. Isso é necessário. Mas a velocidade que você vai gerar, né? O quanto tempo demora pra fazer alguma coisa. E, lógico, as surpresas com o resultado do próprio trabalho só vem quando você consegue internalizar algumas dessas questões e utilizar o que sobra pra tomar essas outras decisões importantes. Esse personagem, por exemplo, ele tem várias decisões de pintura, de luz e sombra. Essas são as coisas que eu quero internalizar. Eu não quero mais ter que refletir profundamente sobre como a luz vai ficar. Eu quero ter uma intenção e conseguir trazê-la pro papel. O que eu tô fazendo mais, hoje em dia, é gastar outro pedaço desse tempo pra desenvolver esse personagem, né? E, às vezes, essa parte do design também já tá tornando um pouquinho mais instintiva. Eu já consigo confiar mais em algumas coisas que me vêm à cabeça e eu já tenho uma solução legal funcionando. Por isso que todo mundo fala que treinar é fundamental. Não é pra te encher o saco e fazer você trabalhar, porque trabalhar é bom e não sei o quê. E o trabalho, né, traz honra. É que, realmente, é só através da repetição, da prática, que você vai precisar pensar cada vez menos pra fazer com que algo fique certo, né? Através da sua prática, você vai ganhar domínio desses conceitos de arte. Então, treina tudo o que você puder pra ver se você consegue, mais no futuro, economizar tempo e esforço nessas artes. Assim, você ganha mais espaço pra outras escolhas relevantes. Seja o design do personagem, seja a história que vai acontecer por ali, seja também decisões de composição, de cena, de relação, outras coisas que são interessantes pra você e que você ainda não domina tão bem. Vai ser muito mais fácil poder pensar nessas outras coisas que a sua arte precisa se você já tem alguns aspectos do seu trabalho já condensados assim de forma mais instintiva. Luz e sombra, por exemplo, é algo que eu quero ter uma intenção e conseguir aplicar ao invés de ter que ficar matutando e pensando um milhão de coisas pra conseguir fazer que funcione, né? A ideia é que com cada treino se torna ainda mais simples de ser executado algo complicado. E isso é muito importante. Mesmo que você não se lembre de ter tomado uma decisão consciente ali, a sua capacidade de fazer algo de forma instintiva, ora, se foi adquirida graças a um monte de treino, também é fruto de muito trabalho, seja de repetição ou também de exposição a fundamentos e coisas maneiras, né? Tem muito que a gente absorve que a gente vê, né? Literalmente vendo. A gente só consegue perceber através da visão de compreender e ver outros assuntos e outros artistas. Então é muito importante não só praticar que nem um maluco, mas pesquisar e ver outros artistas, outros estilos, outras coisas e mandar bala nos estudos. Então, sendo você que pensou ou algo em você que pensou naquele negócio, o que importa é que foi você que fez, mesmo que não de uma forma muito declarada. O importante é que você consiga aliar tudo isso no momento que você precisa, né? Não deixe só pra sorte. Hoje eu estou inspirado, consigo desenhar. Isso aí é um problema mesmo. Então, desenhe o máximo que você puder pra você conseguir internalizar aquilo que é importante e sempre, quando você precisar, poder resgatar esse instinto, essa prática que você desenvolveu. E é isso aí, nerds! Esse é o nosso melancião aqui com seus cristais de sei lá o quê. Então, eu tentei fazer com a roupa um pouquinho mais laranja, uma coisa mais tibetana. Eu adorei refazer esse personagem. Ótima sugestão e ideia aí do Guilherme Popovics. Mandou muito bem no design do personagem original ali. E eu tentei trazer ali, dar o meu toque na minha pintura, nesse meu estilo. E que, lógico, eu não escolho o tempo todo o que eles vão fazer. Eu tenho muito do que é o meu estilo, que simplesmente acontece. Porque eu venho treinando esse tipo de coisa há um bom tempo. Então, é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! E aí E aí Obrigado.